Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Aleluia! A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos? Minha Bíblia está aqui aberta em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé. Amém? Nós somos declarados justos por Deus, perdoados, salvos. Nós temos uma aliança com Deus. Aleluia! Mediante a fé, através da dependência da graça. Do que Cristo fez na cruz do Calvário. Da sua obediência na cruz do Calvário. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. A fé nos dá acesso a toda a benção de Deus, chamado graça. É gratuito, é presente. A salvação, a herança, a filiação, tudo que está no Novo Testamento, tudo aqui, nos é concedido através da fé em Jesus Cristo. E essa fé que nós temos, ela é muito boa. Tudo que Deus faz é muito bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, que a todos foi dada uma medida de fé. Então, a fé que você recebeu de Deus, te conecta a Ele. A fé que você recebeu de Deus, ela é boa. Aleluia! A fé que você recebeu de Deus, ela é uma fé que realmente faz com que Deus possa te ouvir, te atender, te salvar, te abençoar, te transformar, te santificar. A fé que Deus te deu, funciona. A fé que Deus te deu, ela é realmente um presente através do qual você recebe todos os outros. Você recebeu Jesus no teu coração, através da fé. E agora, através da fé, tudo o mais vai acompanhando esta vitória que já está no teu coração. Como diz a palavra de Deus, aquele que nem mesmo o seu próprio filho não o negou, antes o entregou por nós. Como não nos dará com Ele, graciosamente, todas essas coisas? Romanos 8, 32. Aqui o que nós estamos vendo, meus amados irmãos, é que quando eu entrego algo para o Senhor e confio nele, e eu persevero na fé, isto é o que Ele precisa, por isso que Ele me deu, porque eu fui perdido, todos pecaram e querendo a glória de Deus. E que a glória de Deus, irmãos, é a presença de Deus percebida, adorada, manifesta. Então, quando Ele me deu a fé, Ele me deu realmente essa condição de ser ouvido, atendido, ajudado e abençoado por Ele. E essa fé se opera de forma perseverante. A Bíblia diz em Hebreus 6, 12, que Abraão foi abençoado pela fé e pela perseverança. Então, a fé perseverante é aquela fé, meus amados irmãos, que após entregar tudo para o Senhor, o grande privilégio que nós temos, que maravilhoso, o nosso privilégio de entregar tudo que teve a nos pesar. Sabe, tudo o que acontece que nós não sabemos como responder, como resolver, como falar, nós entregamos ao Senhor. E na sequência, Ele que é fiel e justo, Ele nos inspira, nos inclui, ou opera através de anjos, de pessoas, situações a nosso favor. Ele dá graça em favor. Como Ele deu graça em favor, Daniel, diante do eunuco, queria matar todos os eunucos de Babilônia, amando de Nabucodonosor, mas Ele achou graça diante do eunuco. E aí, Daniel foi conversar com Nabucodonosor e revelou o sonho. Assim, também, Deus deu graça diante do carcereiro para José, e ali ele foi promovido, e logo depois foi governador, porque achou graça diante de faraó. Vemos, amados, que Paulo achou graça diante daquele que estava capitão dentro daquele navio, e é ali em Atos 27, quando o navio começou a afundar, ele estava indo para a Itália, e então quiseram matar todos os presos, mas Paulo achou graça diante do capitão, do navio, e não foi morto, e por causa disso também, ninguém foi morto ali. Amados meus queridos irmãos, quando você está com o Senhor debaixo do sangue de Jesus, Deus faz com que tudo coopere para o teu bem. Ó, ele não vai permitir o acaso, ele não vai permitir a vontade do diabo. Somente aquilo que Deus vir, que você suporta, e que você pode prevalecer, e que vai fazer parte do teu crescimento e bênção para as pessoas de sua volta, é que ele vai permitir. Ele não vai permitir a vontade do diabo. Se você está colocando a sua fé nele, o governo é dele, o domínio é dele. O final é o que ele decidiu, e ele já escreveu em Jeremias 29,11, que é, afinal, feliz e de paz. Quando você está num mundo que já é do maligno, aí tudo pode acontecer, não é verdade? Está aí, entregue, né, a própria sorte, como dizem. Mas quando você está em Cristo, no Espírito Santo, andando com Deus pela graça, em temor humilde, escondido debaixo do sangue de Jesus, no esconderijo do Altíssimo, alimentando a sua fé e semeando a sua fé, é claro que a sua colheita vai ser aquela que está na palavra de Deus. Você está semeando no Espírito, você vai colhendo o Espírito. Você vai colher vida, paz e vitória, milagres. Então é muito importante compreender, amados, que Deus nos dá a fé, é dom de Deus. E através da fé, ele diz, o resto é por minha conta. É maravilhoso saber que estamos nas mãos de um Deus. Deus, aleluia, um Deus de milagres, estamos nas mãos de um Deus misericordioso, de um Deus todo-poderoso, uniciente, onipresente. Essa nossa vida, que pertence a Deus e que é administrada por Deus, não corre perigo. O inimigo é criatura vencida, mas Deus é criador onipotente. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção de que Deus está conosco, a fé é crer que Deus existe e que Ele recompensa, presenteia aquele que o busca. É um Deus que se move às nossas orações. Nunca se viu um Deus como o nosso que trabalha para aquele que nele espera. Você não entregou a tua causa na mão do inimigo, de um homem. Não, você entregou a tua vida, o teu coração, o teu destino na mão do Senhor. E como diz o Salmo 18, que Ele nos ajuda nessa batalha, Ele nos concede habilidade espiritual. O Salmo 18, 17, diz que Ele nos livra de um inimigo que era mais forte do que nós. Depois da queda, o homem, separado de Deus, se tornou um pouco menor que os anjos, então Ele se tornou frágil. E no Salmo 16 também, Ele mostra que o Senhor nos guarda e que decide o nosso destino. Ali, olha, o Salmo 16, no versículo 5, diz O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, está vendo? E no 6, caem minhas divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Aqui está dizendo que é Deus que decide o nosso território, a nossa benção, o nosso futuro. Está garantido. Por isso que o salmista diz no Salmo 31, em Provérbios 31, que Ele ri do dia futuro. Porque, amados, quem está decidindo, quem está trabalhando e quem está finalizando e concluindo no visível e nos deu vitória na cruz do Calvário é o Senhor. Então, nossa vida, ela vai chegar no bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus vai prevalecer. A Bíblia fala que aquele que, a que eu falei, Provérbios 31, versículo 25, que não teme o dia de amanhã, não tem preocupação. Mas Ele ri do dia de amanhã, diz na versão contemporânea. Provérbios 30, 25. Provérbios 31, 25. E diz que a fé, ela não teme os efeitos da queda, porque ela está debaixo dos efeitos do Calvário, dos efeitos da bênção. Nós estamos debaixo da bênção, do chuveiro da graça. Nós estamos debaixo da vontade de Deus. Esse mesmo versículo, Provérbios 31, 25, na tradução King James atualizada, diz, é otimista em relação ao futuro. E na NVI, Nova Versão Internacional, Provérbios 31, 25, diz assim, Sorri diante do futuro. Amados, o que nós esperamos quando oramos. Essa é a fé. A fé é certeza do que se espera. O que se espera? O que está na palavra? O que Jesus Cristo venceu? Nós somos mais que vencedores. O que a fé espera quando ora? Ela espera que Deus seja fiel, que Ele vai cumprir a promessa, e que aquilo que nós pedimos já aconteceu em Cristo, e vai acontecer no visível. A fé espera o melhor de Deus. A fé espera a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus. Por isso, a fé, ela realmente está conectada ao caráter de Deus. Aquilo que Deus é, que pensa e escreveu na Bíblia. Deus e sua palavra são unidos. E o que Ele escreveu é realmente o que Ele deseja, pensa e tem para nos dar. A fé espera o que Deus prometeu dar, como Abraão fez. A fé não espera derrota, tragédia. Não, a fé espera o que Deus falou. E o que Deus falou é o que governa a nossa vida.